que diz respeito à fixação da pena definitiva. Na terceira fase, nós já iremos observar a aplicação das causas de aumento e causas de diminuição de pena. Muito bem, nesse momento eu acredito que você deva estar se perguntando, Henrique, não consegui entender muito bem qual é a diferença das causas agravantes e atenuantes das causas de diminuição e aumento de pena. Então vamos lá, uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, quando você estiver fazendo dosimetria da pena, estudando ou falando sobre, nunca chame genericamente na segunda fase e diga aumento ou diminuição. Não, quando você estiver tratando da segunda fase, já diga circunstância agravante ou agravantes ou atenuantes, que você já vai saber, partindo dessa questão etimológica do termo utilizado, que agravante ou atenuante, que são na segunda fase, terão um efeito, terão uma consequência. Efeito e consequência é diferente da causa de aumento ou da causa de diminuição. Ou você pode falar também majorante ou minorante. Sempre que você falar de majorante ou minorante, você sabe que você está falando da terceira fase da dosimetria da pena. Então vamos ver como isso funciona e na sequência vou mostrar para vocês, de forma bem didática, as diferenças entre a segunda e a terceira fase. Então, basicamente, o juiz vai fazer o processo dosimétrico observando esses critérios descritos na primeira, segunda e terceira fase. Obviamente, depois que ele achar qual é o número, ou seja, qual é a quantidade de pena, qual é a quantidade de tempo que o sujeito terá que trocar com o Estado para ver reestabelecida a sua liberdade, o juiz, obviamente, terá que fixar e também definir qual será o regime de cumprimento de pena. Então, será regime fechado? Será regime semiaberto? Será regime aberto? Cada qual tem o seu regramento próprio? Então, é uma pena de reclusão? É uma pena de detenção? Caramba, Henrique, mas tem diferença? Claro que tem diferença, senhores. A reclusão, ela admite, desde logo, o regime fechado, como também semiaberto, como também aberto. Reclusão admite que o juiz fixe a pena em qualquer um desses regimes fechado, semiaberto ou aberto. Já a detenção não admite regime fechado. No máximo, é regime semiaberto ou regime aberto. Então, feito a fixação do regime, o juiz terá que aquilantar se cabe substituição da pena privativa de liberdade por sanção alternativa, ou seja, penas restritivas de direito. E também, obviamente, verificar se é cabível a suspensão condicional da execução da pena, que nós chamamos de sursi penal. Perfeito? Então, até aqui, fácil. Três fases para a dosimetria da pena. Então, vamos avançar um pouco mais. Então, olha lá. Dando continuidade. Você já entendeu que a primeira fase é a fixação da pena base, conforme artigo 59, com observância às circunstâncias judiciais. A segunda fase trata da pena intermediária, com incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes. E, por último, nós temos aqui a fixação da pena definitiva, com aplicação de causas de aumento e diminuição. Perfeito. Aí você vai me perguntar, ótimo, mas qual que é o critério de aumento de pena em cada uma das fases da dosimetria da pena?